Na terra é colhido o que é plantado no reino. Texto de Melena Collin Suas mãos tocarão o prêmio dos justos, mas antes mesmo de suas mãos o tocarem, sua alma o tocará. O concebimento primeiro é realizado no reino. Esse trabalho só o espírito pode realizar. A materialização é a última etapa dessa construção sutilmente oculta dos olhos da carne. Quando os méritos espirituais chegam ao ponto de se refletirem na forma, muitos foram os ajustes que os precederam na não forma. Primeiro em cima, depois embaixo. Essa é a ordem ideal. Na terra é colhido o que é plantado no reino. Melena Collin Namastê Que a força, o amor e a luz estejam sempre com você. Que a força, o amor e a luz estejam sempre com 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 a luz estejam sempre com